Olá, tudo bem? Olha, o Esporte Campeão mostra pra você o dia a dia de um professor de educação física que elabora planilhas. Olha, planilhas de CrossFit para atletas de altíssimo rendimento. Acompanhe! É isso aí, Eduardo Canuto. E aqui comigo tá o Rafael Vieira, já há 7 anos, praticante do CrossFit, um grande atleta aqui do nosso estado, aqui em Alagoas. Rafael, seja bem-vindo ao Esporte Campeão. Fale um pouquinho pra quem tá em casa, como foi aí seu início nesse esporte fantástico? Eu iniciei no CrossFit, eu conheci na verdade o CrossFit em 2016, em meados de 2016, mas meu primeiro campeonato foi em 2017. Foi um pouco que frustrante na verdade, porque eu não tinha a total dominância dos movimentos exigidos nas competições. Todo mundo inicia nas categorias menores, abaixo, a gente precisa se preparar, tentar trabalhar as dificuldades que a gente tem pra alcançar metas e subir degraus a cada campeonato ou a cada ano. E esse degrau a mais que você construiu na sua carreira, tudo isso, você conseguiu aí trabalhar com atletas, formar campeões. Então você hoje desenvolve planilhas com programação pra que o atleta, ele desenvolva esses treinamentos. Como se dá isso? Como é formar campeões aqui em Alagoas? Nós somos da planilha Team Rafa. Os atletas quando nos procuram, a gente tenta conversar com eles, pedir feedbacks de pontos positivos, negativos, movimentos eficientes, movimentos ineficientes. E através dessa observação a gente tenta convidá-los a fazer uma semana de experiência na nossa programação. E através disso a gente tenta potencializar os movimentos e aguçar o que ele tem de melhor. O treino de planilha é justamente um treino mais específico, onde eu vou treinar mais isoladamente o LPO, que é o levantamento de peso. Eu treino mais isoladamente a parte de ginástica, que é uma parte muito específica também dos campeonatos. Então é com a planilha a gente consegue treinar isoladamente o que realmente é cobrado nos campeonatos. E o Rafa, como além de coach, ele também é atleta, então ele consegue ter uma visão mais ampla de tudo isso e consegue transmitir pra gente, né? Tanto na prática quanto em si nos campeonatos. Como coach e programador da planilha Team Rafa, o meu objetivo é fazer com que você se sinta capaz, independente da categoria que você vai participar, independente do nível de condicionamento que você se encontra hoje. Então, me procura pra você fazer parte do time Team Rafa e você conseguir evoluir junto com a gente. Valeu! Rafael, parabéns pelo trabalho, viu? Eu queria mandar um abraço, aproveitar aí na nossa atleta Jéssica L, que é da nossa equipe Team Esporte Campeão. Muito obrigado, Jéssica. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.